Música Like a blizzard Ain't not right Like a g6 Like a g6 Like a g6 We're so fly Like a g6 We're so fly Like a g6 Bate como draga Põe na sua porta Cê toma minha bota Não vou te dar bola Não vou te dar bola Noiva de show Tentra, tenta, tenta Só falha, falha, falha Me diz como acaba a festa Se a cyber nunca falha Você tenta, tenta, tenta Só falha, falha, falha Me diz como acaba a festa Se a cyber nunca falha Oh 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 Our eyes and eyes Like a blizzard We're the right of this lizard CPCs are being my right Dresses I'm feeling so fly like a g6 Like a g6 I'm feeling so fly like a g6 Like a g6 Like a g6 I'm feeling so fly like a g6 Like a g6 I'm feeling so fly like a g6 Like a g6 Like a g6 Get into the world Like a g6 Like a g6 Like a g6 I'm feeling so fly like a g6 Red Lab foi foda